Dé, tudo bom? Tudo bom. Eu achei essa pauta tão interessante, porque hoje nós não vamos só aprender a fazer velas e óleos, nós vamos entender como que as velas podem melhorar a nossa energia, podem trazer benefícios reais pra nossa vida. Qual que é a diferença de uma vela comum e de uma vela que tem realmente esse cuidado, esse pensamento pra transmutar alguma energia? A vela comum nada mais é do que ou parafina, que leva petróleo, ou cera. Mas nada, pavio e algumas vezes essência. A vela energética, a gente deu o nome dela de vela energética, a gente agrega ervas. Então cada uma com a sua função. Então quer dizer, por exemplo, uma vela de alecrim, ela vai trazer um bem-estar pro ambiente. Essa que está acesa no momento é o quê? Eu acho, não sei se é manjericão, tem uma etiquetinha na frente, mas eu trouxe manjericão, alecrim, palo santo e arruda. Essa é de alecrim? Essa, por exemplo, é de alecrim. Então o que a gente pode fazer? Eu posso, inclusive, fazer uma mistura de ervas. Eu posso preparar uma com uma energia de limpeza e uma energia de equilíbrio, porque aí eu tenho as duas coisas num único produto. Você pode combinar, então, essas ervas de acordo com o que a pessoa deseja. Exatamente. Muito legal. E quanto tempo depois de acesa, essa vela começa a trazer realmente o que ela se propõe? Ela derreteu, fez essa primeira banheirinha, essa primeira camada, ela já está em trabalho. Ela já está emanando ali pro ar a proposta. Então, você pode agregar uma essência? Pode também. Não tem problema. Ela não vai interferir no trabalho da erva. E no modo de preparo dessa vela, há alguns diferenciais, então, certo? Sim, exatamente. Hoje você vai ensinar pra gente uma vela de alecrim, é isso? Isso, exatamente. Que por acaso... Que essa aqui está acesa e vocês não imaginam como é perfumada. Eu escolhi, eu sempre escolho, na verdade, ceras vegetais. Seja ela de arroz, seja ela de palma, palmiste, de coco, eu sempre procuro não ter nada de química no produto. O máximo de química que vai ter, mas não é tão prejudicial porque é uma essência bem controlada, no caso é a essência, tá? Mas se você não quiser, você pode usar só a erva. Vai ter um perfume? Não, ela vai ter a energia e emanar em alguns momentos quando ela entrar em contato com a parte mais quente. Que é como se você estivesse fervendo um chá, sobe aquele cheiro da erva, é mais ou menos esse mesmo caminho. Aí será uma vela 100% natural, então. 100% natural, tá? Pavil de algodão, tá? Então... Tem todo esse cuidado de ser da natureza mesmo. Exatamente. É isso que eu prezo. Se queremos energia. É isso que eu prezo. E aí, não é uma coisa assim muito difícil, mas é uma coisa que você precisa ter um tanto de atenção. Primeiro, por conta da parte quente. Então você tem que estar sempre de olho ali quando você vai derreter a cera. Ó, essa daqui, por exemplo, é uma cera de soja. Tá vendo? Ela é bem branquinha. Bem branquinha. E quando você derreter, ela vai ficar bem transparente e volta a ser branquinha. Ah, você pode pôr uma cor na vela ali, como eu usei ali um pouquinho de verde, que eu queria ter degradês de verdes pra trazer aqui pra vocês entenderem a diferença. Posso colocar um corante sempre à base de óleo. Tudo que eu uso pra cera, pra fazer velas, é sempre à base de óleo. Seja a essência, seja o corante, é sempre à base de óleo. Porque senão fica, sabe, batata frita quando espirra água? É isso que vai acontecer. Perfeito. Aí você vai derreter, então, essa cera pra iniciar o processo? Exatamente. Aqui eu já tô com ela derretida, porque ela leva um tempinho, né? Então, ela derreteu, ficou completamente líquida, eu vou vir com o alecrim. Que é o alecrim que nós usamos na cozinha? Na culinária. É o mesmo alecrim. Você aí que tá vendo a Dea, pensando, já vi a Dea em algum lugar. Sim, a Dea sempre frequentou mulheres como culinarista. Então, você gosta de proporcionar cura através das suas mãos. Exatamente. Seja pela comida, pela vela. Exatamente. Essa sempre foi a proposta, né? Às vezes a gente tem uma proposta e a gente não aceita, né? Você vai insistir, aí você vê que as coisas não vão andando, não vão andando. Você fala, opa, tem uma coisa errada. Aí, a partir do momento que você aceita, eu recebo tanta gente falando, nossa, obrigada, funcionou, que legal. Então, você fala, pô, tô no caminho, né? Sem dúvida alguma. Aí, pô, o que aconteceu? Eu coloquei o alecrim aqui, misturei bem, agreguei bem. E aí, quando esse líquido chegar em 70 graus, se eu for usar a essência, eu posso adicionar a 70 graus. Por quê? Acima disso, eu vou queimar a essência, eu vou perder a qualidade. Aqui você adicionou o alecrim seco. Eu poderia pôr a folha mesmo, a erva natural? O problema é que, quando ele entra em contato com a chama ali, normalmente ele vai decantar e vai pro fundo da vela. Então, eu fico com a propriedade espalhada por ela, mas se eu tenho pedaços, ele vai pro fundo. Mas pode acontecer dele chegar na chama e pegar um foguinho, ter uns pipoquinhos. Então, você prefere usar o acílio? Eu prefiro ir em pó, tá? E aí, aqui, com 70 graus, eu posso adicionar a essência. Mais do que isso, eu vou perder produto. É muito importante isso. Pra você... Tá vendo esse cheirinho todo que você tá sentindo aí? Nossa, é gostoso demais. É, porque eu fiz na temperatura correta. Se não, isso iria embora, né? Exatamente. É muito bom, gente. Muito bom mesmo. Você vai ver. Eu não vou colocar corante pra você ver que a própria erva já traz um verdinho, tá? E aqui, além das velas, você trouxe também esses produtos que eu achei muito interessantes, que são como perfumes? Na verdade, isso é um roll-on de um óleo energético, que a gente usa no tratamento. Na verdade, o que você vai fazer? Um ritual. Você vai acender a tua vela e você vai usar o óleo e vai fazer aquele momento pra você, sabe? E cada um tem um propósito. Cada um tem um propósito, sempre. Então, esse é chô-medo, esse aqui é chô-energia baixa, e cada um deles tem uma combinação, então, também de ervas. Da erva, da erva. Porque o que que manda nessa combinação é exatamente a erva. Ó, o chô-medo é legal pra criança. Pode passar aqui? Pode, lógico. Ele é muito legal pra criança. Ó, aqui já tá na temperatura, então eu vou trazer aqui no meu vidro. Certo. Como é um vidro com uma boca mais larga, eu escolhi colocar dois pavios, e aí vai ficar como aquela ali, ó. Muito bonita. Você tá vendo que ela tá verde e eu não usei corante? Sim. É isso? Então, quanto mais natural for, melhor. Melhor. Eu poderia chamar de 100% natural? Não, eu posso chamar de natural. 100% se eu não tivesse colocado a essência, tá? Ó, aí aqui, ó. Eu deixo o pavio posicionadinho. E deixo ela esfriar. Na hora que você faz uma vela energética, você também mentaliza o que você quer que a vela tenha? Exatamente. Bem lembrado, Pan. Nesse momento que você tá trabalhando com o produto, ou seja, qual for, você vai ter a intenção e o propósito. Então, você vai esquecer quem tá ao lado, telefone, qualquer coisa. E aí você vai mentalizar o que você quer, sabe? Então, você precisa ter esse momento entre você e o que você tá criando. E é isso que eu faço com todos os meus produtos. Então, eu tenho um propósito, eu tenho uma intenção pra colocar nesse produto. Então, isso é sempre muito importante, porque senão passa a ser um produto comum. E na hora que eu acendo uma vela energética, eu também tenho que ter essa intenção? Exatamente. Quando você vai pra aquele momento, eu vou energizar a minha casa, por exemplo. Então, automaticamente, você faz parte desse propósito, né? Então, você vai desligar do mundo novamente e ali você vai pegar, você já vai pensando, você vai acender principalmente e já vai com essa intenção. E aí você faz o teu ritual. Inclusive, eu vou disponibilizar pra elas, no link do Instagram, um PDF já explicando como fazer todo esse ritual, falando sobre todas as ervas. Que legal. Já tem lá umas 10 páginas bem legal que eu deixei preparado pra elas. Perfeito. Tá bom? Vamos fazer uma vela de arruda? De arruda é a mesma coisa. É a mesma coisa? Qual é a intenção da arruda? Limpeza. 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 Se você vai fazer pura, só com a arruda, ela é limpeza de ambiente, limpeza de espírito, limpeza energética. Ela é praticada para limpeza. Manjericão. O manjericão, ele é um equilibrador, então ele te traz, seria legal pra você fazer, por exemplo, uma de arruda e um de manjericão. Então você tem o equilíbrio. Porque assim, você limpa, às vezes você limpa tanto que você tira um pouco desse equilíbrio. Então é legal que você tenha alguma coisa, que você consiga mesclar isso e devolva, aquele banho de sal grosso. É ótimo, mas ele limpa de verdade. Então você toma um sal grosso e dá uma equilibrada com o alecrim, com o manjericão, com o hortelã pimenta. Então, esse óleo, eu achei fantástico, esse na verdade, esse produto que tem vários intuitos, esse ao show, energia baixa, ele é feito do quê? Não é só a erva aqui, né? Não, não é. Eu tenho uma base, eu vou falando e vou fazendo, pode ser? Perfeito, com certeza. Eu tenho uma base, porque como eu também indico esse óleo pra massagem, eu uso uma base de óleo de semente de uva. Porque é um dos óleos que eu acho mais neutro, ele não tem cheiro residual e ele não tem, assim, pra mim tá ok ele ser verde, porque tudo na minha vida é verde. Então pra mim tá super ok, então eu prefiro ele, ele é um óleo pra pele maravilhoso, então pra esse propósito eu escolho sempre o semente de uva. Ah, tem uma cor linda mesmo. Tem uma cor linda, eu vou fazer só um pouquinho, só pra gente conseguir entender o que acontece. Mas que aí eu trouxe um já adiantado, porque ele precisa decantar, tá? Então aqui a gente vai colocar. Essa ruda fui eu que desidratei, sente o cheiro. Nossa gente, que delícia. Como que você fez isso? Eu faço no tempo mesmo, no sol. Eu tenho uma varanda no meu quarto, que ela é toda de vidro, e eu compro, assim, umas coisas assim. Eu já postei umas fotos, assim, que nem me vê. E aí eu ponho pra secar e eu fico com o produto perfeito. Perfeito mesmo. Extremamente perfumado. Ó, aqui eu tô fazendo essa mesclagem que eu te falei. Temos uma mescla. Temos uma mescla. Então eu tenho aqui o manjericão, que vai equilibrar. Eu tenho a ruda, que vai limpar. E eu tenho o óleo essencial de hortelã-pimenta, que traz clareza pras ideias, traz um frescorzinho, porque eu também indico pra gente usar pras crianças. Então por isso que eu tenho o mesmo produto mudando com uma história mais lúdica, do show medo, por exemplo. Que eu tenho até a Malu, que tava morrendo de medo de ir pra escola. E aí eu falei pra mãe dela, né? Falei, vamos tentar com a Malu? Três anos. Hoje ela passa o olhinho na família inteira. Ah, que bonitinha. Porque ela diz que é pra você não ficar com medo, mamãe. Que fofa. E óleo essencial? Qual é a diferença de um óleo e de um óleo essencial? Então, o óleo essencial é um produto extremamente puro, extraído, seja da folha ou da flor, por um processo bem diferenciado, que é totalmente diferente do óleo. Inclusive no custo e na pureza. Então ele já tem as propriedades nele, né? Sim, já tem. E assim, o óleo essencial é legal que ele nunca atinja nada que tenha uma temperatura alta, porque você vai estar matando esse óleo. Aqui a gente vai usar ele a frio, ok. Se fosse pra uma vela de massagem, também é ok, porque a temperatura que atinge, que é o que você consegue pôr no seu corpo, não é uma temperatura suficiente pra você matar esse óleo essencial. Mas se você vai pôr numa vela pra deixar a vela ali queimando, eu, a minha opinião, eu não usaria. Tá? Tem gente que usa. Eu, DEA, não usaria, porque na minha opinião não vai funcionar. Feita essa mistura, você não vai pro fogo então. Não, aqui tá pronto. Aqui tá pronto. Pronto. A única questão, e aqui sempre a mesma coisa da vela, tá? Intenção, propósito. Se você tem uma oração que você prefere fazer, faça essa oração. Põe ali tudo que tá dentro de você que você quer de bem pro próximo. Que você quer melhorar no próximo ou pra si mesma. Aqui, ó, você tá vendo? Que ela fica bem... Tudo boiando. Sim, tudo boiando. E tudo boiando e tal. O que que eu preciso? Que isso decante vegan tudo pro fundo. E aí, com 15 dias, ele vai ficar assim. 15 dias. Tem um tempo de maturação. Tem um tempo de maturação. Tá? Isso se chama tintura de óleo. Tá bom? Eu trouxe no vidro transparente, que é pra que todos possam ver o que acontece. Mas o ideal é que seja um vidro âmbar. Tá? Se eu não tenho... Pra não perder nada das propriedades que você colocou. Exatamente. Depois de pronto, por exemplo, vou usar esse daqui. Ah, então quer dizer que ele vai estragar? Não. Ele já foi feito, ele já passou pelo período dele. E isso aqui você vai usar, você não vai guardar. Então, ok. Se você deixar no transparente, na bolsa, não tem problema. E é realmente pra carregar na bolsa? Esse é o de bolsa. Pra eu utilizar, então, no momento de baixa energia, quero um up, utilizo. Sim, vou chegar num lugar, putz, ó, então você vai vir aqui, ó, você vai fechar os pensamentos ruins pra não sair e vai evitar que os de fora entrem pra você. Então, você vem aqui na têmpora, cruza a testa e fecha do outro lado. Mas isso você precisa ter fé. Você precisa acreditar naquilo que você tá fazendo, que funciona. Então é pra passar na têmpora. Por que na têmpora? Porque você tá fechando um campo dos pensamentos. Então você imagina que você tá fechando um portal aqui, pra nada, porque assim, a gente pensa coisas ruins. Então assim, pra que eu não jogue isso pro universo, porque isso depois tem um preço, e pra que o de fora não me atinja. Então a gente tem até alguns depoimentos aqui. Eu tenho um pessoalzinho aqui que usa e gosta. Maravilhoso, né? Não, e a partir desse princípio de trabalhar com o que a natureza nos oferece, você consegue trabalhar com diversos princípios ativos. Exatamente. Com diversos intuitos. Olha esse, gente. Show ziquizira. Show ziquizira. Show ziquizira. E esse tá com borrifador. Isso. Esse é feito na base de álcool. É uma tintura feita à base de álcool. Que nós ensinamos naquele programa que eu gravei do Palo. Sim. Eu tô passando em mim. É. E esse aqui é pra passar em que momento? No momento que você quer. É como se fosse um essêncio líquido. É na casa? Na casa. Ai, diretora, eu passei em mim. Então, mas vale. Mas tudo bem, é natural. Super vale. Eu uso. Eu uso. Antes de sair pra trabalhar, eu ó. Aqui, ó. Me protejo e vou. Aqui, ó. Pronto. Maravilhosa. Deixa eu passar lá. Esse aqui tem uma semana. Olha a diferença. Quinze dias e uma semana. Até a cor muda, né? Tá? Então ele vai chegar nesse resultado aqui. Tá vendo que tá tudo no fundinho? Esse aqui tá descendo ainda, ó. Eu já tenho depositado aqui no fundo, mas ele ainda tá descendo. Tem que aguardar. E aí ele vai chegar nesse resultado aqui. Gente, é muito forte o aroma. Ele realmente é intenso. Sim. E na hora que você passa, você já sente, né? Então. Algo diferente, já muda. É, assim, acho que a vibe muda. Acho que o ambiente muda. Pra mim funciona. Maravilhoso. Vamos mostrar mais? Que você trouxe uma bancada tão bonita, tão delicada. Passa pra esse lado, eu fico desse. E aí você vai me contando o que a gente tem aqui. Tudo na temática verde. Pois é. O Mar sempre fala assim pra mim. Verde é lindo. Então tá. Verde. Pronto. E nessas velas, assim, com formatos diferentes, decorados, você consegue também colocar essa mesma carga energética? Qualquer formato. Aqui, se você perceber, eu tenho um degradê de verdes. Por quê? Porque eu tenho três tipos de ervas. Eu tenho um degradê com dois, eu tenho dois tipos de ervas. Essas são velas de queima rápida. É vela pra você fazer um ritual rápido. Então ela vai queimar em duas horas inteira. Que mais temos? A vela de alecrim. A de alecrim, a de Paulo Santo. Ai, eu trouxe o Paulo Santo pra você sentir. Ai, de Paulo Santo. Não tem corante, tá? Essa cor que soltou é do Paulo. Olha isso, gente. Eu trouxe até o cheiro da madeira ralada pra você sentir. O Paulo Santo tem qual papel? O Paulo Santo, nossa, ele é um vibratório tão bom de elevação, que é, acho que é uma das principais características dele. A vibracional, ele eleva de uma forma, assim, que é fantástico. Ele transforma realmente o ambiente, né? Exatamente. Trabalha com limpeza também. A de manjericão, que também vai limpar o ambiente. Na verdade, todas as ervas, elas acabam tendo sempre uma função repetida da outra. Porém, com mais coisas agregadas. Mas isso tá tudo explicado nesse PDF que eu tô disponibilizando pra elas. Ah, ideia. Que trabalho lindo. Que prazer revela agora nesse novo projeto espetacular. Prazer é todo o meu poder dividir isso com todo mundo. E eu tô lançando o meu curso online. Pra ensinar tudo isso. Pra ensinar tudo isso. Passar esse conhecimento tão delicado. Sexta-feira, 13, próxima. Muito bem. Então, você está convidado a seguir Dea Bayard. É Dea, tá? Dea Bayard. Pra ter acesso a esse PDF e a esse curso também. Isso. É só clicar lá na bio, tem o link PDF, dicas de velas e ervas. Pode baixar lá. Arroba Dea Bayard. Obrigada, Dea. Eu que agradeço. Foi um presente, revela. Um beijo, amor. Muito obrigada. Lindo, 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 lindo. Muito bom. Obrigada, Pã. Obrigada. Vamos. Obrigada, Pã. Obrigada, Pã. Obrigada, Pã. Obrigada, Pã.